Ah, minha filha da nossa minha vida, meu amor! Ah, coisa boa, né? Quem que não dançou com o Beto Barbosa, hein? Ah, tá Beto Barbosa! Um sucesso e morretorno da música popular brasileira! Parabéns, Beto Barbosa! Oh, que legal! Olha, quem é esse aí? Rosário, quem é esse aí? Quem é? Rodrigo de Rosário, ó. Já viu o primeiro, hein? Ah, eu acho que é o filhinho dele, né? O filhinho ou o irmãozinho mais novo, né? Não sei. É Rosário ligado com a gente, né? Cadê a nossa Fé Sempre? A nossa Fé Sempre? Olha, vamos ver quais são as novidades da nossa Fé Sempre, a nossa Faculdade de Ensino Superior, lá da rua Rio Branco, conhecida também como Rua dos Remédios, por causa da nossa igreja, né? Olha aí, ó. Graduação Presencial e Administração, 399,90. Use sua nota do Enem e vestibular agendado todos os dias, né? Não, ó, 3, 2, 2, 1, 41, 98, 9, 9, 9, 9, 4, 0, 2, 8, 8, ó. Olha, ó, ó, graduação presencial em Pedagogia. Atenção, professores, aproveita o desconto, ó. 3, 2, 2, 1, 4, 1, 9, 8, 2, 99, 90, rapaz. Fé Sempre, Faculdade de Estudos Superiores do Maranhão, né? Chegou mais um aí, Cassiano, da Raposa, da Terra das Rendeiras. Olha aí, Cassiano, olha que foto linda, ele bateu no Cais, Rendi, ó. Lá no Cais, na nossa bela cidade da Raposa, que vai, sem dúvida nenhuma, agora, depois daquela avenida, que agora está correta a avenida, né? Agora a avenida está bonita, Dora Sagi, que vai para a Raposa, né? E vai se unir aí nesse polo turístico maravilhoso, a nossa amada Praia da Raposa, da prefeita Talita Laci, não é não? Epa, o que mais é isso aí? Barreirinha, oi. Eu gosto muito do seu programa Solange de Barreirinhas. Aí está o Maranhão bombando na tegra dos lençóis, não é não? Eu quero mandar um abraço aí para a galera da Pousada Buriti. Vamos mostrar a nossa Pousada Buriti, vamos lá? A nossa Pousada Buriti, que agora vai entrar numa situação diferenciada em matéria de turismo, sabia? Amilca, Doutora Lourdes, meu amigo Carlos, não é não? Olha aí, ó, meu amigo, mais 35 apartamentos ainda, mais a mais. A piscina vai ser toda ela modificada. Aí é o local aonde nós chegamos, a produção Zé Cirilo se sente em casa, não é não? O melhor café dos lençóis. A gastronomia riquíssima, não é, Amilca? Grande Amilca, grande Miltinho, grande Carina, grande Solan. Eita, dona Lourdes, não é não? Olha o Pousada, olha o café maravilhoso. Olha o beijozinho feito na hora aí, ó. Lindo cenário turístico do Brasil, nos lençóis, a nossa querida e amada Pousada Buriti. Vamos lá. O que é que você quer pra chamar a posição? Ah, você quer transacionar? Então joga no ar, vamos lá. O novo esporte acrobático sonha com adesão na Olimpíada. Joga na TV, vamos lá, vamos ver. O relógio marca 3 da manhã e a polonesa campeã de skydiving Maia Kuzinska aperfeiçoa seus movimentos. A menina de 17 anos é uma das jovens na vanguarda da versão estilo livre do esporte que combina acrobacias e dança. A velocidade do vento no túnel pode chegar a 300 quilômetros por hora. Manter o controle requer muita força e movimentação precisa. É muito diferente, vamos dizer, quando comparado a outros esportes. A queda livre com paraquedas existe há tanto tempo que é realmente difícil criar novos movimentos. No túnel posso repetir mais vezes e conseguir algo que ninguém fez antes. Maia conquistou a medalha de ouro da principal competição internacional de skydiving indoor, The Wind Games, disputado na Espanha em fevereiro. Apesar de existir apenas 20 pessoas no mundo disputando o nível mais alto da modalidade, ninguém aposta baixo. O skydiving indoor é a única disciplina acrobática que possui os critérios para ser um esporte olímpico. A modalidade vai pelo caminho do snowboard, que é ao mesmo tempo radical e muito independente. O snowboard, no fim das contas, conseguiu ser aceito como esporte olímpico por causa da popularidade. Túneis de vento podem ser usados a qualquer hora e acabam sendo muito mais baratos do que a prática com o uso de avião. E o melhor, dá para começar a treinar com qualquer idade. Com apenas 9 anos, Olga resolveu desafiar as leis da gravidade sem pensar duas vezes. Assim como Maia, a menina vai para o Canadá em outubro participar do Mundial de Skydiving Indoor. Fico meio estressada porque tenho medo de ficar em último. O melhor é não pensar. Um medo que Olga e Maia garantem que não tem. Ousar no túnel de vento. Ousadia que é o principal tempero para o sucesso nesta nova modalidade. Boa tarde. Tchau, tchau.